Vamos falar de incentivo à cultura em Araçatuba. O projeto Muito Lindo tem espalhado pela cidade pontos de leitura. Os locais recebem geladeiras ou cabines repletas de livros para quem quiser viajar no mundo das letrinhas. Põe na tela! Logo de manhã, a bibliotecária Renata se prepara para uma missão muito especial. Abastecer os pontos de leitura espalhados por Araçatuba. Na Santa Casa, no Terminal Rodoviário ou até mesmo no Atende Fácil da Cidade. Seja a geladeira ou a cabine, o objetivo é sempre o mesmo. Incentivar o gosto pelos livros. Quer se alimentar de conhecimento? Então é só abrir a geladeira, escolher um livro e começar a leitura. A Sofia já escolheu o dela e não perde tempo. O livro está interessante? Um pouco. É? E eu percebi que você lê muito bem. Você aprendeu na escola? Uhum. E a mamãe também ajuda a ler? Um pouco. Sexta-feira a gente leva livro para lá em casa. E é legal? Uhum. Eu pego o livro meio fácil. Porque tem uns que tem letra muito pequena e muito grande. No Terminal Rodoviário, são os idosos que mais se deliciam com os livros. Uma forma de viajar para vários lugares sem sair da cidade. E ainda poder voltar ao passado. Eu li muito, eu li, eu trouxe um monte aqui que eu li e depois devolvo e pergunto para ele. Devolvo. O que você vai pegar hoje aí? Eu estou escorrendo, estou vendo que isso aqui é muita coisa para mim. Muitas coisas que eu não conhecia, eu vim conhecer pelo livro. Porque a minha leitura é pouca, né? Para ver, para ler aqui não dá. Mas em casa, ele está na cama, eu estou viúvo, moro sozinho. Então sobra tempo. A gente lendo, a gente ama, a gente aprende mais as coisas, né? E é a primeira vez que o senhor pega livro aqui ou não? Não, eu pego livro aqui direto. O projeto já existe há sete anos aqui na cidade e hoje são 11 pontos. É isso, né Renata? Isso, 11 pontos. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu em 2011 e nós colocamos a primeira geladeira na Praça João Pessoa. Foi aí que tudo começou. A gente quis disponibilizar os livros que eram recebidos através de doação pela biblioteca, disponibilizar para a população sem a burocracia do empréstimo. Valorizar a cultura, propagação do saber. Tudo é possível com os livros. Hoje o conceito de biblioteca extrapola essa ideia da biblioteca como um espaço físico, que as pessoas saem de casa e vêm aqui. É uma delícia a biblioteca. Com certeza não morre tão cedo. Mas essa ideia de levar a biblioteca até as pessoas também é muito interessante. E é isso que tem o ponto de leitura. Essa ideia de levar a biblioteca mais para perto da casa das pessoas. A secretária de cultura chama a população a participar e preservar os pontos de leitura, já que atos de vandalismo são uma ameaça. O projeto tem a preocupação de abastecer semanalmente os livros, fazer o rodízio. É um lugar onde as pessoas também podem levar livros. E tem sido muito bom. Já pensou se a Aracatuba pudesse ter várias geladeiras de leitura espalhadas por aí. O projeto sobrevive por meio de doações de livros. Por isso, a importância das pessoas colaborarem. Com a união de todos, é possível construir um futuro com mais conhecimento. É muito importante essa doação. Os pontos de leitura são abastecidos através dos livros que a biblioteca municipal recebe. Então, a pessoa pode trazer os livros aqui na biblioteca municipal ou até mesmo deixar no local do ponto de leitura. Porque a gente vai também no local e vê que tem alguns livros que foram deixados lá por outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto